Prepare-se para muita emoção e adrenalina, porque nesta quarta-feira, a sessão da tarde da TV Globo apresenta a X-Men 3, o Confronto Final, um dos capítulos mais impactantes da aclamada franquia de mutantes da Marvel. Este filme, lançado em 2006, encerra a trilogia original dos X-Men com uma história cheia de conflitos intensos, escolhas difíceis e batalhas épicas. No centro da trama, encontramos os mutantes enfrentando uma situação sem precedentes, a descoberta de uma cura para as mutações. Este tratamento revolucionário, desenvolvido a partir do DNA de um jovem mutante chamado Jimmy, que possui a habilidade de anular os poderes dos outros, promete a chance de os mutantes se tornarem humanos comuns. Para alguns, como a jovem rogue, Anna Parkin, que vê sua habilidade de absorver a energia vital e poderes dos outros como uma maldição, essa cura representa uma libertação. Para outros, como Magneto e Anne McKellen, que sempre acreditou na supremacia mutante, essa cura é uma ameaça direta à existência dos mutantes como espécie. A divisão entre os mutantes se aprofunda à medida que os governos ao redor do mundo começam a disponibilizar a cura de forma voluntária. Mas a desconfiança cresce de que isso pode levar medidas mais drásticas no futuro. Charlie Xavier, Patrick Stewart, líder dos X-Men, defende liberdade de escolha e continua a lutar pela convivência pacífica entre humanos e mutantes. Ele busca impedir que o mundo mergulhe em um conflito devastador, enquanto tenta lidar com a emergência de uma nova ameaça. A transformação de sua antiga pupila, Jim Gray, Funk Jansen, na poderosa e instável Fênix Negra. Jean, que havia sacrificado sua vida no filme anterior para salvar seus amigos, retorna dos mortos com seus poderes ampliados de forma inimaginável. A força descontrolada da Fênix Negra a torna uma figura extremamente perigosa, capaz de destruir tudo e todos em seu caminho, colocando seus antigos aliados dos X-Men em uma posição delicada, salvar sua amiga ou impedir uma catástrofe. Paralelamente, Magneto começa a reunir um exército de mutantes que compartilham sua visão de que a cura é uma arma dos humanos para acabar com os mutantes. Juntos, eles se preparam para lançar um ataque devastador contra o laboratório onde a cura está sendo produzida, situado na ilha de Alcatraz. Wolverine, Hugh Jackman, Stormy, Halle Berry e os outros X-Men devem se unir para deter Magneto e, ao mesmo tempo, tentar salvar Jean de sua própria destruição. O clímax do filme ocorre na batalha final em Alcatraz, onde as forças de Magneto colidem com os X-Men em uma luta que determinará o futuro de todos os mutantes. Com cenas de ação espetaculares, dilemas morais profundos e efeitos visuais impressionantes, X-Men 3, o confronto final oferece um desfecho emocionante para a saga dos X-Men. Não perca X-Men 3, o confronto final na sessão da tarde desta quarta-feira na TV Globo. É uma oportunidade imperdível de reviver ou conhecer pela primeira vez este marco do cinema de super-heróis, que traz questões relevantes sobre identidade, poder e as complexas relações entre diferentes grupos na sociedade.